Abrimos esta edição falando do verão e também da chegada dos turistas aqui na nossa região. Em Balneário Camboriú, os últimos dias de 2018 estão sendo marcados por praias lotadas. A praia central é a mais procurada e o local passou também a ser um ponto turístico para quem quer tirar fotos. Quer saber por quê? Confira só na reportagem. O sol nem precisa aparecer, só o calorão das últimas semanas de dezembro já é um convite para vir à praia. Em Balneário Camboriú, a praia central é uma das mais badaladas, com uma orla que tem calçadão, ciclofaixa e restaurantes. Mas por aqui tem alguém chamando mais atenção do que os atrativos da praia. Este grupo de Papai Noel. Eles estão com bermudas e chinelos e foram colocados bem na praça Almirante Tamandaré. Além deles, que estão no clima de verão, tem ainda um trenó de luzes e uma árvore gigante, onde as pessoas podem atravessar a praça. Se tornando, assim, um passeio para crianças e adultos. E ir embora sem tirar uma foto, nem pensar. Essa turista de São Joaquim está adorando. Estou achando boa, estando ótima, curtindo passar o Natal e o Ano Novo. Quem também está gostando do movimento de tantos turistas e de praia lotada o dia todo, são os comerciantes. Os pontos de churros e de milho estão lucrando, com a venda de comida e também o aluguel de cadeiras e guarda-sol. O turista só deixa de vir mesmo para a praia quando está chovendo, mas se está nublado até fica mais agradável. Mas o banhista que frequenta a Praia Central, a mais movimentada de Balneário Camboriú, vai ter que se acostumar também com essa situação. Tem os chuveiros, mas eles não estão funcionando. Isso por causa de uma decisão da Prefeitura, para evitar o desperdício e garantir o abastecimento de água nessa temporada de verão. O Diego é um carioca que mora em Joinville, mas sempre vem passar o verão em Balneário Camboriú. A toca de Papai Noel tem uma explicação. Vai representar o Natal, né? Sempre bom. Já está no clima, então? Sempre, sempre no clima. Adoro o Natal. E quem não gosta do Natal, quem não gosta do verão, quem não gosta de uma praia, se não gosta, pelo menos curte ali o entorno da praia, a orla, principalmente de Balneário Camboriú, que é o maior polo turístico do estado de Santa Catarina. No ano passado, no ano de 2017, que foi registrado recorde de visitação aqui na nossa região, alavancada justamente por Balneário Camboriú, 4 milhões e 200 mil turistas passaram pela cidade. Segundo uma das maiores empresas de viagem do Brasil, olha só, Balneário Camboriú é o sexto destino turístico mais procurado do Brasil, 4 milhões e 200 mil pessoas. Essa média, ela é estabelecida e também contabilizada através do consumo e da produção, da produção melhor, de lixo por pessoa, que por dia em Balneário Camboriú é de 750 gramas. Quanto mais lixo fazem a contagem também da visitação de turistas e pessoas que vêm de outras localidades conhecer o município de Balneário Camboriú, que está recebendo realmente milhares de turistas. Agora, nessa semana, a partir do dia de hoje, dá um boom no número de visitantes. 90% dos hotéis em Balneário Camboriú no Natal já estavam super lotados, até porque são mais de 400 restaurantes de gastronomia típica de diversos países, um local realmente para marcar a vida de pessoas que vêm aqui para o estado de Santa Catarina. 90% dos hotéis em Balneário Camboriú.